Jota Lousso Credibilidade, qualidade e competência Aqui tem Jota Lousso Atendimento diferenciado, assistência Aqui tem Jota Lousso É família certa, tá no imóvel certo Jota Lousso é caminho aberto Pra quem quer comprar ou alugar Acessoria, esse nome é garantia Jota Lousso Inmobiliaria É com a proteção de Deus Nós estamos aqui em mais uma semana Pra apresentarmos o programa Jota Lousso Imóveis E como temos feito aí todas as semanas Nós trazemos o bloco Jota Lousso em informações A gente traz aqui alguns imóveis Sempre pra divulgar pra você Pra agilizar as vendas Pra que o proprietário veja o seu produto exposto E também trazer informações de Guarapuava Trazer coisas positivas, coisas boas de Guarapuava Trazer pessoas que transmitem conhecimentos E eu, também o meu programa ele é apolítico Eu gosto de convidar as pessoas que estão participando ativamente do processo Que estão se doando, que estão tentando fazer alguma coisa pela gente E nada melhor do que trazer aqui o representante da parcela da população Que votou nele, que é o vereador Então essa semana a gente vai bater um papo legal aqui com o Germano Toledo Alves O Germano é vereador pelo PR Já tá no segundo mandato, né Germano? Ele é engenheiro agrônomo Também ele é dono da Ciclo Sinergia Que presta serviço também na área rural O Germano é legalização fundiária Tem experto nesses assuntos aí também Germano, obrigado por aceitar o convite Eu gosto de assistir alguns depoimentos na Câmara Aí vi você esses dias num debate muito legal lá Sobre alguns projetos Então depois eu vou convidar o Germano Tá na hora dele voltar a falar um pouquinho aí com a gente Então tá aí pra falar inicial E vamos bater um papo sobre a Câmara e sobre alguns projetos Primeiramente quero agradecer o convite novamente De estar presente aqui no teu programa Que é muito bem assistido E muito bem falado dentro do município da Guarapava A gente fica contente quando vem amigos de fora E quando também assiste o seu programa Gostam de assistir, gostam das pessoas que se trazem aqui E isso é uma satisfação pra nós Mais uma vez estar presente aqui com vocês E também, Germano, uma partezinha Lembra, a gente tá sempre no Facebook agora A gente tá lá no YouTube Tá na internet O pessoal tem os amigos de fora O pessoal que não tem TV a cabo Então a gente consegue atingir um público bem legal aí Que fica sabendo também o que o Germano tá fazendo Então eu queria perguntar, Germano, assim Falar um pouquinho da Câmara Como que estão os trabalhos na Câmara Agora nós tivemos, aí passamos o processo eleitoral Vai mudar a presidência Vai mudar pouco o foco das coisas O Germano, na opinião tua que tá dentro Tá vivendo dentro, né? Então o teu trabalho lá na Câmara O trabalho dos vereadores E o que você espera pro ano que vem? Tá, vamos falar primeiro da eleição do presidente Bolsonaro Eu tô muito contente A expectativa é muito grande Teve uma responsabilidade ainda maior, né? Porque aqui teve uma eleição Que nós estamos entrando Com a questão da seriedade, da honestidade Do compromisso, da competência De pessoas que vêm, sim, pra mudar O caráter no país, né? Tirar o que estava acontecendo O que estava acontecendo de errado Mas também proporcionar à população O que vinha acontecendo de bom, né? Nem tudo é ruim Meu ponto de vista principal nesse momento É que o país não deve se dividir Correto? Nós temos que dar aqui A legitimidade do voto ao presidente eleito Temos que parar do mimimi Parar de aceitar provocações Também não provocarmos também os adversários Que política é assim que funciona A gente tem um período eleitoral Ganha e se respeita Porque no esporte a gente já aprende isso, né? O vitorioso a gente tem que dar o respeito Tem que ser educado Parabenizar E vamos construir o país Nós todos aqui devemos construir o país E para o país se tornar forte Precisamos da união de todos Eu sempre digo, Zé, que Os grandes somatórios Da melhor parte de todo o ser humano Que compõe esse país Que será a grande diferença para todos nós É aquela história, né, Germano? Tem que parar agora Como você falou de Ah, vamos tentar deixar o melhor Quanto pior, melhor É a hora de se unir Você vê isso também assim Na questão Dentro da polícia Dos próprios vereadores Puxa merda Vamos se enganjar, pessoal Porque eu estou lutando isso, Germano Na minha área Eu como pequeno empresário Puxa, cara Deu um ânimo no pessoal Assim, a expectativa de mudança Então, puxa Eu nunca vi Eu fui comprar uma bandeira no Brasil E virei Guarapal Não achei, cara Encomendei de Curitiba Puxa, mas Não, vendemos tudo e tal Então, você vê isso também Com o político Com quem está e o que vai entrar de novo Agora? Com certeza A gente tem que observar também, né Quem quer ser um bom político Que atuar dentro da política Tem que estar atento A toda mudança No espírito das pessoas E quando a gente fala do espírito A gente também vai falar das igrejas, né Da própria igreja Você vê o pessoal animado O pessoal mobilizado O pessoal participando mais da vida política Isso é importante Criou-se agora uma expectativa De todos participarem Acredito que teve um grande movimento Em Guarapal Com o movimento Bolsonaro Guarapal E o que eu dizia para eles Na noite Da última noite Da sessão Legislativa Que eles Têm que vir mais a casa Têm que começar a participar mais Porque tem muita pessoa Que quer ser candidato a vereador Quer ser candidato a prefeito Então tem pessoas Que não entendem Qual que é a função do legislador Qual que é a função Real do vereador Então está na hora O pessoal também Aprender Compreender Procurar pesquisar Chegar nos vereadores Ver quais são os partidos políticos Que cada um pertence Seu partido é de esquerda Seu partido é de direita Qual que é a ideologia do partido Qual é o manifesto do seu partido Então tudo isso é importante Para as pessoas entenderem Quem que é quem E como que estão postados na política O que defendem O que compreendem como política E aquilo que acreditam E como que nós vamos fazermos A grande mudança Que o Brasil precisa Então nesse intuito Nós temos que fazer com que Essa população toda entenda E de mais a mais Trazer esse pessoal para dentro Da Casa do Povo A Casa do Povo é a Câmara de Vereadores E que todos os nossos companheiros Lá dentro Façam o mesmo trabalho Que nós também Estamos fazendo Tentando aí Tentar levar informação Levar capacitação Para esse pessoal E que esse pessoal Escolha aí Daí é o livre-arbítrio Deus deu Não podemos tirar de ninguém Com certeza Germano Eu vejo assim Guarapava A gente Assim Tem aparecido alguns nomes novos E a gente sente um pouco De dificuldade Você não se encoraja Eu Já fui mordido Por essa mosca E me encorajei De sair candidato Deputado Federal E você tem uma grande ligação Com o Jacobo Então assim Eu queria que você contasse Um pouquinho Aquele Germano Apoia o cara lá Espera aí Mas o cara Trouxe resultado O Germano conseguiu Com essa parceria Coisas boas Contar um pouquinho Para a gente Porque agora parece Que ele teve uma votação Boa de novo Em Guarapava Então isso também É aquele hoje É aquela história Quem é candidato Sabe o quanto Que é difícil um voto Então é mil aqui Dois mil ali Que garanto E o cara fica lá Com certeza Então pela onda Bolsonaro O que aconteceu Com os deputados federais Com os deputados estaduais Todo mundo baixou a votação Porque apareceram Novas pessoas no cenário E muitas vezes Não foi porque o candidato Era um candidato bom Às vezes não tinha Nada a oferecer Mas ele tinha Uma mídia social Que nem você colocou Jota Louço agora também Então o programa Está na mídia social Está no Facebook Twitter WhatsApp Por que que é isso importante Muita gente ganhou Nessa mídia social Então o que que aconteceu Com os mais antigos E é reflexo Que nós temos que levar Para aqui dois anos Nas eleições municipais É verdade Correto Então nós estamos Atentos a tudo isso Você tem que cuidar com isso Com certeza Agora Você merece o voto Que Deus que abençoe Que volta Agora se não mereceu O voto Paciência Daí você vai tocar a tua vida Eu tenho a minha profissão Não sou vereador 24 horas por dia Eu ganho meu pão Trabalhando É dia sim dia também Então pra mim Eu estou aqui deixando De ganhar até um recurso financeiro Na vida particular Mas se doando Uma causa pública A qual eu acredito Então nesse pensamento O que que eu vejo Zezo Eu vejo que Essas pessoas aqui Fizeram bastante votos Elas tem que demonstrar Agora pra que vieram Nós apoiamos o Jacobo O Jacobo era um cara Já de Mais de Quatro mandatos Dentro da Câmara Federal É um cara que no passado Fez mil votos Agora passou de dois mil votos Em Guarapuá Então nós tivemos Uma equipe maior Dobramos a votação Tivemos também O apoio do presidente João Napoleão Do vereador Aldonês Bonfim O Dognei O Jacobo se comprometeu Com o Dognei Também sobre a questão Da causa animal Que é uma questão Importante pra Guarapuá E na verdade É importante pro Paraná inteiro E se comprometeu Com o secretário De obras E com o secretário De agricultura Ademir Fabiani Então todas essas pessoas Puderam dar suporte Pra nós da campanha Nós foi uma campanha Do Tostão contra o Milhão Então nós não estávamos Estruturados financeiramente Pra fazer uma campanha Então nós Fizemos o seguinte Tratado com o deputado Como que a gente fechou E a gente Arrebanhou Esse pessoal Essas lideranças Nós combinamos o seguinte Com o deputado Deputado, nós tocaríamos A sua campanha aqui em Guarapuava Nós aqui Visitaríamos as empresas Aqui eu também quero agradecer O seu Da Ciro Antonelli Que nos abriu a repinho Então a gente pôde ir junto Fazer uma reunião Com o Jacobo Dentro da repinho E dentro de todas As deputadas federais Que apareceram lá Foi por unanimidade Todo o pessoal Dizia Meu Deus Qual Que diferença O deputado Do Germano Do João Do Dognei Que pessoa bacana Que pessoa acessível Cumprimentou todos De mão a mão Almoçou com os funcionários Então a gente fica feliz Por isso aí E o que a gente Pôde notar De tudo isso aí Nós notamos o seguinte Zézio Que o Jacobo É um homem de compromisso E de palavra Então quando eu Apoiei ele a vez passada Eu consegui Um milhão R$ 250 mil Através de uma emenda Impositiva do Jacobo Para o hospital Do câncer São Vicente de Paulo Unidade de dois Cidades largos E foi o único Deputado federal Que até o momento Tinha conseguido Amanhã dia 8 Como se prolongou As emendas impositivas Amanhã nós teremos Mais uma surpresa De deputado Do Jacobo Mais dois milhões Porque é um compromisso Com os vereadores Da Câmara de Guarapuava Com o Germano Com o Napoleão E com o Dogney Correto Então ele vai colocar De emenda impositiva Mais dois milhões E o Jacobo também Trabalhou nesse conceito aí E como o senhor Dacir É presidente Do conselho gestor Do hospital do câncer Nós nos comprometemos Também de ganhar Uma verba De 20 milhões De reais Essa verba De 20 milhões De reais É uma emenda Coletiva Então vários deputados Vão aportar recursos Nessa emenda Impositiva Coletiva Então o que vai acontecer Acontece que se nós Conseguirmos lograr êxito Nesses dois milhões É certeza Mas mais nesses vinte Eu vou ficar muito feliz Daí eu vou te dizer o seguinte Por que eu trabalho Para um cara desse Porque esse cara Trabalha na área de saúde Está salvando vida O hospital do câncer Minha mãe teve câncer Você sabe disso Fiz uma monoplastia Retirada do seio Deu reincidência 17 anos depois nela Eu acompanhei minha mãe Em Curitiba Quando eu estudava Lá na Federal do Paraná E quando a gente Levava nossa mãe Ao médico Fazer o tratamento De químio E radioterapia A gente podia ver As pessoas que vinham Do interior Aqueles sofrimentos A pessoa não tinha que comer Daí o agendamento Às vezes Não estava no horário A pessoa estava ali Com fome Então a gente Levava bolacha Levava alguma coisa Mas ninguém Cobre a parte emocional Dessas pessoas Agora será que Guarapava não merece Um local específico Para nós fazer Esse tratamento Do pessoal Da nossa região Não só de Guarapava Mas da grande Guarapava Da macro região de Guarapava A gente merece Sim Isso aí Está ecoando Em toda a cidade Em todos os bairros Em todo o interior Da nossa cidade Então nós precisamos Sim que o nosso Guarapava Não levante 5, 4 horas da madrugada Para pegar o ônibus Para ir lá sofrer E não ter o acompanhamento Da família Não ter o acompanhamento Do pastor Não para O acompanhamento espiritual Agora aqui em Guarapava Estando aqui do lado Da nossa casa Nós vamos poder tratar Melhor a pessoa Que está sofrendo Por essa doença E ter o acompanhamento E a força da família Faz com que isso seja diferente Nós vendemos essa ideia O deputado O deputado comprou essa ideia E ele nos apoia Por isso nós apoiamos ele Correto? Mas a satisfação Ainda é maior Por exemplo Uma semana antes da eleição O prefeito César Filho Conseguiu entregar Uma verba de meio milhão de reais Onde que nós pudemos Comprar E isso eu fiz juntamente Com o prefeito César Filho Sentando com o César Dizendo César o que você precisa de nós? Ele falou Ó, gente, irmão Eu preciso que você Veja uma verba Para nós podermos levar Os médicos Os dentistas para o interior Porque muitas vezes Não chega com os carros Que temos, né? Às vezes não tem que De combi e tudo Mas está difícil de chegar, né? Então ele falou Seria interessante Formarmos um programa Que é saúde no campo E levarmos essas pessoas Com caminhonetes Tudo equipado certinho Então nós conseguimos Uma verba de meio milhão de reais Onde foi contemplada Ganhou certinho listatório A Volkswagen, né? Através da cabinete Amarok Então foi comprado Quatro Amaroks Palmeirinha Entre rios Guará e Guaracá Então essa emenda Contemplou Uma necessidade Da população De receber esse atendimento O melhor em casa Por exemplo Uma pessoa acamada lá Não tem como se deslocar Ou às vezes A unidade de saúde É um pouco precária No interior, né? Então está difícil Vim para a cidade Então na verdade Daí a estrutura Vai até ele Então isso aí Foi uma satisfação Para nós É uma emenda Que estava desde 2014 Que a gente conseguiu Já no O Jacobo já era eleito Eu me elegi em 2013 A primeira vez A emenda já entrou em 2013 A gente já foi lá Já organizou com o César Isso Solicitamos a emenda Ele já colocou No orçamento, né? E aí já foi contemplado No outro ano Então a felicidade nossa É de que rapidamente Ele fez isso por nós Então eu não poderia deixar Atender um cara Que te atende Eu chego em Brasília Bato na porta Agora já está aberto Então essa é a nossa felicidade O compromisso nosso É responsabilidade com o povo Tem que ter reciprocidade Teve o voto aqui Mas nós queremos as emendas Então a gente precisa disso Para que nosso município vá melhor E seja melhor atendido, né? Não sei até Geralmente, peço uma licença para você Para um bloco de imóveis Para venda e para alocação Com vocês aí Estamos aqui no bairro Batel A rua é Rua Professor Amálio Pinheiro Número 2297 Como você não vai poder identificar Muito bem pelo terreno Vem ao lado do número 2311 Aí você consegue identificar Que esse terreno Que a placa da Jota Lous Está disponível para venda Ele é um terreno de 20 por 50 O que ele está disponível para venda É a metade desse terreno É a metragem de 10 por 50 São 500 metros quadrados, né? Uma área bem residencial Um lugar muito bom mesmo de se morar Temos colégio próximo aqui Temos mercado aqui na região também Temos a igreja próximo É um lugar bem tranquilo mesmo Você vê que é um terreno sensacional Acima do nível da rua Com 10 metros de frente E tem 50 em ambas as laterais Aí você chega aqui e vai olhar Poxa, que pena Eu queria esse terreno inteiro, né? O proprietário está disponibilizando para venda 10 por 50 Mas se você tiver a oportunidade De ter uma proposta Ou tem interesse de procurar um terreno De mil metros quadrados Que seria a metragem total 20 por 50 Ele está disposto a receber propostas É o mesmo proprietário Então é dividido aqui São dois terrenos de 10 por 50 E você pode vir adquirir O terreno todo Que seria 20 por 50 Mas esse 10 por 50 Está disponível por 275 mil reais Se você for procurar hoje Em questão de mercado Região Porque o que ele proporciona para você Na questão de construção Você acaba vendo que ele está dentro Assim, girando dentro da faixa de preço Do mercado Aceita a proposta Então venha Faça a tua negociação Puxa, vou fazer um sobrado Vou fazer uma casa Faça a tua proposta Venha na Jota Luz Imobiliária Estamos chegando perto aí Do final do ano Bastante procura Melhorou bastante a questão de venda Então vale a pena você vir correndo Do que para dar uma olhada nesse terreno Ainda mais que a possibilidade De você comprar ele num todo E chegando num todo Claro, as negociações São diferentes valores Aí a gente pode negociar Mas vale a pena Venha na Jota Luz Imobiliária E adquira um excelente terreno No bairro Batel Na cidade de Guarapuá Estamos aqui na rua Barão do Rio Branco Você pode observar nas imagens A rua Saldanha Marim Lá é a esquina 24 horas Temos a Laura Cosméticos A Trajano 24 horas Trajano Matriz Ali tem posto combustível Tem panificadora próximo E seguindo nessa rua Na Barão do Rio Branco Você vai chegar numa casa Sensacional Que está disponível Para locação na Jota Luz Imobiliária É uma casa muito procurada Para fins comerciais Ela tem um terreno muito amplo Na faixa de 700 a 800 metros quadrados De terreno A área construída dessa casa É 280 metros quadrados Ela tem sala Copa Cozinha Banheiro Escritório Três quartos Ar de serviço Garagem fechada Para um carro Garagem aberta Para quatro carros Tem uma edícula Lá atrás também Com quarto Lavanderia E churrasqueira É um imóvel muito procurado Comercialmente falando Porque aqui abre-se a possibilidade De estacionamentos Para os seus clientes Uma área bem ampla As visitas todas são Para fins comerciais É um imóvel disponível Para locação na Jota Luz Imobiliária Está ao lado Aqui da ciclovia Bikes Com uma referência Aqui também Você vem vindo Na Barão do Rio Branco Vai cuidando As ciclovias Está ao lado É uma rua Assim que Daqui para cá Voltando para Saldanha Marinho É bastante comércio Ela está virando Uma rua bem comercial Hoje em dia Não tem residências Praticamente Nesse entorno aqui A frente A gente tem alguns Tapumes Provavelmente Aqui tem Previsão de construções De prédio Aqui não tem outra coisa Que não vai acabar girando No quesito de comercial Então vale a pena Você conhecer essa região Conhecer esse imóvel Que é sensacional E o que abre De possibilidades Aqui para locação Nós já tivemos Construtoras procurando A gente Na questão de fazer A própria construtora Como a Reventa Imobiliárias Nos procuraram também Para montar a imobiliária Então lojas de inglês Muitas possibilidades Porque 280 metros quadrados Com a divisão Que ela tem E com a possibilidade De estacionamentos Isso aqui é crucial Vale a pena você conhecer Um ótimo imóvel Disponível para locação Na Jota Lousa Imobiliária Disponível para locação Comercial Venha na Jota Lousa E faça um excelente negócio Monta o seu comércio Em um lugar sensacional Ao lado do centro Jota Lousa Imobiliária Locatário Você chegou em Guarapuava Para estudar Trabalhar Ou montar seu negócio A Jota Lousa Lança a locação delivery A Jota Lousa Vai onde você está E leva onde você quiser Acesse nosso site Escolha seu imóvel Ligue ou mande um e-mail Locação delivery A Jota Lousa Vai até você Jota Lousa Imobiliária Estamos aqui no Mirante Próximo aqui A descida do Jordão Um lugar muito bonito Tem bastante casas aqui Novas que foram saindo O loteamento Mais recente Todo asfaltado Toda infraestrutura Temos uma casa ótima Que está entrando Para venda Na Jota Lousa Imobiliária A rua é Rua Margarida Gustosa Número 334 É uma casa muito interessante Que ela tem 97 metros quadrados São 3 quartos Sendo um deles suíte Uma área bem bonita também Em questão de terreno O terreno dele Vai até lá no fundo também São 250 metros quadrados Então da casa Além dos 97 metros quadrados Da casa Tem uma área ampla Que você pode aproveitar Tanto na parte de baixo Da casa Na parte de cima Ele possui 3 quartos Sendo uma suíte Sala, cozinha, lavabo Banheiro social Copa e garagem É uma casa que dá financiamento Está toda verbada Toda documentada certinho E por 200 mil reais Você pode adquirir Esse imóvel Uma área sensacional Então venha na Jota Lousa Imobiliária E conheça essa opção Que está entrando para venda Nós temos vários imóveis Nessa faixa de preço Ali de 160 até 240 mil Imóveis novos Essa casa também foi Terminada É uma casa nova A questão de fazer uma desconstrução Então vale a pena você vir Conhecê-la Está financiado Toda verbada em matrícula Então venha na Jota Lousa Imobiliária Conheça essa ótima opção Que está disponível Para venda na Jota Lousa E os demais imóveis Também que temos Bonito na rede de imóveis Guarapuá Jota Lousa Imobiliária Estamos aqui pertinho do CDTEC Num empreendimento sensacional Muito bonito Como você estava observando As imagens Do prédio recém terminado Nós temos um apartamento Disponível para venda Na Jota Lousa Imobiliária É muito bonito O lugar é alto Você consegue visualizar Lá a parte do CDTEC Nas nossas costas Aqui que você está vendo A imagem para cá Agora nas costas da imagem Temos a rodoviária É só você seguir nessa mesma via Você chega lá na rodoviária Então muito bem situado Para morar E também se você está Procurando um imóvel Para você investir Para comprar para a locação Não tem erro Um imóvel desse aqui Novin 67 metros quadrados De área útil 91 metros quadrados Era total Ele se localiza No primeiro pavimento Do edifício Georgia Sendo Apartamento 102 Imóvel com dois quartos Com piso laminado Banheiro social Sala, cozinha Lavanderia Sacada Com churrasqueira Uma vaga de garagem Então é muito bom Uma oportunidade única Claro que com um apartamento Desse aqui Que está girando aí Na faixa de 190 mil reais A procura é intensa É bastante Para você que está procurando Imóvel É um Você tem que marcar a visita E vir olhar Independentemente Se está pensando Em questão de investimento Para a locação Ou se você está pensando Em moradia Porque o imóvel É novo Muito bem acabado Um bom padrão de acabamento Tem uma vaga de garagem Um local bem alto Então é um lugar muito aconchegante Para você morar E se você vier olhar o imóvel Você vai entender O que a gente está passando Essas informações E também por aqui É a entrada da faculdade Da universidade Você pode ver Que se você seguir Retos Você vai sair lá Na entrada Não tem erro Tem um hotel do lado Aqui também Às vezes você vai em parente Visitar Às vezes que é troço Muito legal E como investimento Então é sensacional Vale a pena você vir conhecer Esse excelente imóvel Você está entrando para a venda Na Jota Luz Mobiliária Um ótimo apartamento Um prédio recém terminado Corra na Jota Luz Mobiliária E não perca Essa excelente oportunidade De fazer um ótimo negócio Olha, essa semana Estamos batendo um papo legal Aqui com o Germano O Germano vereador E o Germano também Ele desempenha lá As funções na Câmara De Presidente Da Comissão de Finanças E Orçamento E também de Meio Ambiente Germano Poxa vida, cara Eu tenho que fazer Mais entrevistas com você Tem muito assunto Para a gente falar Mas eu esses dias Eu vi duas coisas assim Que eu queria que você Desse um plá para a gente Eu vi você defendendo Acirradamento Um projeto De abertura de créditos Para financiamento E tal Processo E tal Uma discussão na Câmara Daí eu acabei assistindo O teu depoimento Então eu quis que contasse Um pouquinho desse projeto E também, Germano Nós estamos passando Por um momento diferente Em Guarapuava Guarapuava A bola da vez As coisas estão acontecendo As cidades lá É hospital regional É universidade tecnológica É curso de medicina Nossa, esses dias Vem um amigo meu Com o filho dele Fazer curso de medicina Aqui Eu tive que hospedar Ele lá em casa Porque não tinha onde O cara Não tinha hotel aqui Só tinha em Ponta Grossa Nenhuma cidade tinha Então esses momentos Diferentes Nós estamos entre as 100 melhores cidades Para se investir Então eu queria que você Desse essa linha geral Para a gente Dê essa defesa tua Para trazer também Mais dinheiro Mais recursos E essa visão tua Que você está tendo Lá de dentro Da câmara Da política Dá a bola da vez Correto Então vamos Simplesmente ser rápido Aqui para vocês Nós votamos No projeto 082 Em primeira votação 082 de 2018 Foi a primeira votação Fresquinho agora Fresquinho é o projeto De operação de crédito Correto Então o prefeito César Filho Através desse projeto Está pedindo Para que Guarapuava Executivo municipal Ele tenha um financiamento Via Caixa Econômica Federal Onde que um projeto passado Se não me falha a memória O projeto 2882 Uma coisa assim Não me lembro Eu recordo o número Mas ele vai deixar de existir Porque nós Em julho desse ano Nós aprovamos Um financiamento Para o César também Só que via BNDR Correto Então o que que acontece Acredito eu que Será que o BNDR Tem dinheiro Já que emprestaram Tanto recurso financeiro Para tantos países Onde sangraram Nossos negócios Que não vai receber Subsidiados pelo povo do Brasil Agora nós temos agora Que votar um projeto Aqui para Guarapuava Para atender o nosso povo Porque asfalto Galeria Meio fio São benefícios Para a população Correto Por mais que o volume De recursos financeiros Seja 36 milhões Indagaram na Câmara Se nós tínhamos Capacidade de endividamento Você acha que o banco Vai oferecer Para que Prefeito quebrado Ou para a prefeitura quebrada Não vai Ele vai oferecer Para quem tem crédito Tem uma responsabilidade Muito grande Da Secretaria do Tesouro Nacional Que emite Todos os autos Toda a documentação Para saber quais os municípios Podem e não podem O Ministério da Fazenda Também emite O Tribunal de Contas do Estado Também faz a mesma Requerimento de certidões Então depois de juntar Toda essa documentação Aí claro O banco vai poder Ofertar o recurso Então se ofertou Para Guarapava É sinal que nós Podemos pegar o recurso Nós como presidente Da comissão Fizemos o seguinte Porque foi uma quebra De intertícios Então o prefeito Colocou rapidamente Porque final de ano Quem chegar primeiro Vai pegar o dinheiro Quem não chegar primeiro Vai ficar sem dinheiro Então o Guarapava Necessita Desse recurso Eu acredito muito Na competência Na gestão do prefeito César Filho Haja visto Os nossos índices Haja visto hoje Nós com o aeroporto Quase pronto Nós temos uma situação De cursos de medicina Particular De curso de medicina Na nossa Unicentro Lotou de gente Vestibular aí Guarapava é outra Tem shopping Tá tendo um projeto Habitacional Que é Cidades Lagos Que é um negócio Fantástico Único projeto no Paraná De uma magnitude dessas Nós temos que novamente Parabenizar Os idealizadores Desse projeto Deixou o Guarapava Num patamar diferenciado Hoje nós estamos Tendo conhecido Não só no Brasil Mas no mundo inteiro Então tudo isso aí Faz com que Guarapava Desponte Acredito Guarapava também Que daqui a pouco Teremos um time Futebol Na primeira divisão Dos campeonatos Brasileiros Ou do campeonato Paranaense Então é um anseio Que a população tem Isso demonstra Que Guarapava Está indo bem Então nós passamos Aqui das 100 melhores Cidades para se fazer Negócios no país Nós éramos O 55º colocado Hoje estamos Em 52º colocado Então do 85 Crescemos para 52º É uma fábula É um avanço É um avanço Então é a cidade Que é característica Uma cidade Que tem oportunidade Que tem tecnologia Que tem infraestrutura Que tem inovação Tudo isso faz com que As pessoas Venham alavancar Negócios em Guarapava E é uma felicidade Grande Hoje está na vereança Está defendendo isso E está defendendo Também uma boa gestão O prefeito Cesar Filho Vem fazendo uma boa gestão E que Deus abençoe Que o próximo gestor Dê uma continuidade Nesse trabalho Não é verdade? Eu acho que o Guarapava Não vai votar Para o próximo prefeito Que tem uma visão Tão adequada Quanto a do Cesar Que tem a condição De verificar As possibilidades Que o governo federal Pode nos oferecer Através de emendas parlamentares Através de recursos federais Que tenha uma ligação Muito forte Com o governo do estado Então o Ratinho Júnior Vai ser um governador inovador Tenho uma certeza absoluta Vai ser o melhor governador Que o estado já teve Eu boto fé na pesada É, vem com sangue novo É um cara que viajou o mundo Que conhece o mundo Que não tem O porquê Fazer nada de errado Há já visto Que é bem suplementado Financeiramente Então tem que mostrar Para que veio Quem sabe Seja um governador Excepcional no país Comparando com os outros Quem sabe Até futuramente Poderemos ter um presidente Da república Com certeza É um primeiro paranaense Ele tem tudo para fazer Para chegar lá Porque tivemos Alvorogias também Candidato Mas infelizmente Não sei pela idade Mas não conseguiu Fazer um leque Por mais que seja Um excepcional Um senador Uma pessoa muito boa Muito entendida Muito respeitada Então aqui Nós temos O intuito De acreditar nessa juventude E temos que acreditar Nas outras juventudes Que estão vindo Então nós temos que Preparar melhor os jovens Ter escola Passar a se interessar Por isso Isso Ter escola Que cobre a nota Que cobre estudo Que faça uma questão Pedagógica forte Que tenha a matemática Forte Que o português Seja forte Que um curso de inglês Dentro da escola Seja forte Que a biologia Que a história Que a geografia Tudo isso seja um forte Para que? Para que nós formamos Pessoas capacitadas Que entram Nas universidades Sabendo das coisas Sabendo se interessando Sabendo pesquisar Sabendo Solucionar problemas É isso que nós precisamos Hoje O jovem tem que entender Isso aí Para ele ganhar o pão Dele futuramente Ele tem que Saber pegar o problema E dar a solução E aqui Para complementar Eu acho assim Tem que acabar Com aquele ranço E Guarapauva Acho que você viu isso Passou por esse momento Primeira vez Que a gente teve Deputados trabalhando junto Em sintonia com o governo Se houve o problema Não tenho nada com isso Mas Guarapauva Foi o prefeito O César teve esse poder De braca Esse troço Que Deus citou No começo do programa Aquele mimimi Vamos se unir Vamos tocar o barco Acho que é por aí Você está vendo isso Vamos lá Vamos aqui saudar A memória Do deputado Bernardo Carli Da memória Do nosso deputado federal César Silvestre Que no meu coração Sempre vai estar vivo Todos os seus ensinamentos E tudo o que Ele me proporcionou De crescimento pessoal Também Porque sempre foi uma pessoa Que muito me aconselhou Né César E aquele momento Que Guarapauva viveu No momento Que o Matos Leão O Bernardo Carli O César Silvestre Filhos Sentaram Se organizaram Vamos trabalhar juntos Vamos remar Para o mesmo lado O que aconteceu A cidade deslanchou Essa unidade Nós não podemos perder Se nós vamos ter Divergências políticas Vamos discutir No período eleitoral No palanque Sem problema algum Mas agora Não podemos perder isso aí Essa é a maior herança Que o Bernardo Deixou para nós Com certeza É a maior herança Que também Que o César falou Até que enfim Né Teve essa união Então isso foi importante Então a gente devia No semblante do César Pai Assim Aquele semblante do amor E dever Que estava todo mundo unido E a coisa correndo bem Então a felicidade nossa É essa Nós estamos aqui Como ainda uma pessoa nova Na política Um vereador de segundo mandato Estamos na metade do mandato Mas isso eu quero levar Para o resto da minha vida A união faz a força Assim Foi demonstrado em Guarapuava Guarapuava Poder ver os resultados A população Poder degustar Desses resultados Né Então nós ainda Temos muita coisa Para melhorar Mas a população Precisa sentar Se organizar Pegar suas entidades Representativas Fortalecê-las E começar A grande discussão Para essa Guarapuava Então eu fico feliz De ver o Marcelo Nesse intuito Né E nós Agora infelizmente O deputado dele Não se elegeu Né Então nós teremos Mais quatro Quatro anos Com o Jacobo Então vamos chegar Para bater Essa meta Do deputado Do deputado do Osmar Beltorti Que é o deputado Marcelinho Teve um compromisso Com o Fernando Carli Muito grande Também Fernando fez uma carta Ela pedindo voto Para ele Ele foi o cara Que saiu do mandato Para o Bernardo Carli assumir Então eles tem Uma relação Muito importante Também Então fruto Desse trabalho Então o vereador Está de parabéns Também A gente fica feliz Reconhece isso Como político Também A importância De somar Dei dois Com mais um Três Com mais nove Doze Mais vinte São vinte O negócio Vai para trinta O negócio cresceu Zezo Então é sinal Que nós estamos Fazendo a força E a Câmara Está demonstrando Esse intuito A Câmara De vereadores Os grandes projetos Partiam sempre da Câmara Foi dos vereadores Muitas vezes Não dão valor Certo Zezo Mas nós não estamos aqui Só para ganhar aplausos Nós estamos aqui Para mostrar o serviço Para mostrar o trabalho Aplaudem quem quer Quem quer jogar pedra Quem joguem Entendeu E nós estamos tocando o barco Porque vale a força Do espírito O espírito tem que estar forte E nós temos que estar Fazendo o nosso trabalho Porque antes de tudo A gente passar uma mensagem boa Então é isso Que é o que vale para nós Germano Você sabe que o tempo Aqui é curto Eu quero deixar o programa À tua disposição Para a gente Com certeza No próximo ano Eu quero trazer aqui Mais vezes Sempre que você tiver um tempinho Para você vir aqui E falar que é importante Isso Transmitir isso para o povo Então eu queria deixar Os minutos de final Para você Ter toda despedida Então vamos lá A gente se despede Com grande alegria Que é desejar um Feliz Natal Um próspero ano novo Para todos Da população de Guarapuava Eu acho que Guarapuava Penso ser Uma cidade que está pulsando Pulsando Querer crescer Querer desenvolver Querer ser inovadora E essa cidade É a cidade que eu amo A cidade que eu moro A cidade onde eu casei Onde a gente vai criar A nossa família Onde a gente tem os pais Nossos pais Nossos irmãos Uns fora Outros aqui Então é importante Para nós Ver essa cidade Estar se desenvolvendo E a nossa mensagem Nada mais é Que trabalho Eu acredito Que todos aqui Tenham o intuito De trabalhar Só que o nosso somatório Será a grande diferença Então nós não podemos dizer Que a política Vai fazer tudo sozinho Nós necessitamos sim Da população Da população inteligente Organizada e preparada Essa população Tem que se unir A política E fazer com que A política seja correta Só que se o povo Não se unir com o político O político não vira Um cara bacana E um cara legal Para a população Ele vai cometer erros E cometendo erros Vai infelizmente Prejugar a população Então a população Que participe mais Que nos cobre Que vá na Câmara de Vereadores Veja o que estão fazendo Todas as promessas Têm que ser cumpridas Nós estamos aqui Para cumprir Tudo aquilo que prometemos E tudo aquilo Que nós desejamos Para Guarapuava Então nos ajudem Venham conosco Fazer a grande diferença Para transformar Guarapuava Em uma cidade muito melhor Um Feliz Natal Um próximo programa novo Para todos vocês Irmão Deus te abençoe Amém Deus te abençoe E tudo de bom E bom trabalho Para você lá Muito obrigado E agradecendo A proteção de Deus Então encerramos o programa Jota Loussa Trazendo os blocos Jota Loussa e informações Essa semana Batendo papo legal aqui Com o vereador Germano Toledo Alves Meu muito obrigado Jota Loussa Credibilidade Qualidade Competência Aqui tem Jota Loussa Jota Loussa Atendimento diferenciado Assistência Aqui tem Jota Loussa É família certa Tanto imóvel certo Jota Loussa É caminho aberto Pra quem quer comprar ou alugar Assessoria Esse nome é garantia Jota Loussa E mobilidade Obrigado.